Amigos e amigas, hora do webjornal do Paulo Maciel pra você que acessa os sites facebook.com.br paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel e também o blog repórter paulo maciel.blogspot.com é a edição desta quinta-feira, dia 10, 10 de maio de 2018 vamos às notícias pra você ficar bem informado olha sobre a morte das criancinhas, dos dois irmãos Cauã e Joaquim um de seis, outro de três anos em Linhares o sepultamento deve acontecer nesta quinta-feira está previsto para acontecer nesta quinta-feira os irmãos foram mortos no dia 21 de abril eles morreram no dia 21 de abril por causa do incêndio que aconteceu na residência deles no centro de Linhares e depois os corpos carbonizados foram para o SML aqui em Colatina não deu certo para a identificação os corpos foram transportados para Vitória no departamento médico legal e durou 15 a 16 dias para a identificação dos corpos carbonizados das crianças então hoje está previsto o sepultamento dessas crianças em Linhares e a informação que a gente tem é que a mãe das crianças, a pastora ela vai ter escolta, está tendo escolta policial porque se sentiu ameaçada então ela vai ter escolta policial no enterro das crianças nesta quinta-feira dia 10 de maio a mãe se sentiu ameaçada e pediu escolta policial porque está sendo ameaçada aí por várias pessoas e a polícia então resolveu conceder essa escolta aí a justiça né conceder essa escolta à pastora mãe das crianças vamos a mais informação você gosta de esporte você que acessa os meus sites gosta de esporte o São Paulo venceu o Rosário Central e classificou-se na Copa Sul-Americana o Botafogo ficou no empate de 1x1 com o Aldax agora mesmo com o empate o Botafogo também se classificou na Sul-Americana Botafogo e São Paulo então classificados na Sul-Americana vamos a alguns outros resultados de ontem, da quarta-feira no futebol o Palmeiras venceu o América por 2x1 o Bahia também venceu venceu de goleada o Vasco por 3x0 olha aí o Vasco sofreu então uma goleada para o Bahia o Bahia time baiano venceu por 3x0 e o Grêmio venceu o Goiás em seu compromisso da quarta-feira à noite temos aqui jogo hoje hein o Fluminense vai enfrentar o Potosi hoje alô Tricolores vocês que torcem para o Fluminense hoje tem jogo com o Potosi olha gente as chuvas no Espírito Santo é ontem foi um dia chuvoso no Espírito Santo inclusive em Colatina também choveu bastante mas não como em Vitória Vitória, na Grande Vitória né na Grande Vitória houve alagamentos de ruas de vias públicas houve vários problemas na Grande Vitória com o dia de bastante chuva ontem na quarta-feira mas o município mais atingido no Espírito Santo foi do interior Alfredo Chaves a cidade de Alfredo Chaves hein ficou alagada muita gente teve que deixar suas residências por causa das chuvas de ontem na cidade de Alfredo Chaves e as autoridades estão tomando as medidas para que os problemas sejam dirimidos agora vamos a cotação do dólar no fechamento dos negócios ontem olha o dólar norte-americano está fechando em alta R$ 3,59 ele chegou inclusive a R$ 3,60 depois fechou a R$ 3,59 o dólar norte-americano R$ 3,59 o euro está um pouco mais caro R$ 4,26 tem economista prevendo que o dólar norte-americano pode chegar perto dos R$ 4,00 no fim do ano será que esses economistas que preveem isso estão certos hein por que que o dólar está fechando em alta gente é uma coisa a ser investigada tem várias posições aí tem gente que diz até que isso tem a ver com a saída dos Estados Unidos de uma organização internacional e são várias supostas supostas opiniões várias opiniões a respeito disso vamos lá a Mega Sena vai pagar R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas Mega Sena com um prêmio bom R$ 30 milhões de reais e domingo olha domingo é o dia das mães então o comércio espera vender bem nesses dias agora que se aproximam do dia das mães domingo hoje quinta depois vem a sexta vem o sábado e o comércio espera faturar né mas o importante é que você aí que é filhão né ou filhona de uma mamãe mamãezona uma mamãezinha o importante é você levar o carinho para ela né carinho o amor o respeito pedir sempre a benção a mamãe a sua benção mãe é um sinal de respeito né mas se puder comprar um presente nada demais né lógico todo mundo gosta de ganhar um presente então parabéns já antecipadamente as mamães as nossas genitoras aquelas que levaram a gente na barriga por nove meses algumas levam por sete né quando tem uma gravidez de risco então vamos dar os parabéns antecipados aqui as nossas genitoras as mamães cotação do café para você que é produtor rural agricultor cafeicultor o arábio que é tipo 6 fechou ontem cotado a 429 reais a saca de 60 quilos segundo o centro de comércio de café de vitória 429 reais arábica 6 já o conilon 7 319 conilon 7 319 reais arroba do boi gordo segundo incaper 138 reais e 16 centavos arroba do boi gordo então 138 reais e 16 centavos olha tem mais informação para você aqui e essa aqui eu gostaria de repercutir com você porque já está se tornando uma chatice né a br259 hoje continua interditada né porque segundo as informações o período de interdição é na terça quarta e quinta hoje é quinta então tem a interdição até o meio dia na parte da manhã até o meio dia depois a partir de uma hora até o fim da tarde então é chatíssimo a gente tem que informar br259 hoje quinta-feira também interditada só havendo aquele intervalo na hora do almoço para você que é motorista e tem que passar pelo quilômetro 79 ali nas proximidades do distrito de Itapina em Colatina aí você sabe que tem o desvio né o desvio lá pela 446 lá por Itapina ou então tem o desvio também que vai lá por Santa Tereza você que é motorista tem que se informar sobre isso então a respeito dessa nova interdição da BR259 hoje quinta-feira já que houve na terça houve na quarta e mais hoje quinta-feira também tem essa interdição tá bom meu amigo não deixe de procurar se esclarecer sobre esse problema agora aqui mais uma notícia pra gente relaxar um pouco é o Silvio Santos ganhou um boneco de cera é idêntico a ele é ganhou um boneco de cera que ele vai colocar lá na entrada da sua rede de televisão em São Paulo o SBT esse boneco de cera foi é foi confeccionado nos Estados Unidos e quem pediu esse boneco foi o seu ex-funcionário Gugu Liberato Augusto Liberato ele encomendou e pagou por esse boneco de cera nos Estados Unidos e agora fez a entrega nesta semana ao maior apresentador do Brasil Silvio Santos empresário também então Silvio Santos ganhou um boneco do seu formato do seu jeito parecidíssimo mesmo eu vi a foto do boneco e o boneco de cera realmente é muito parecido com o Silvio Santos esse boneco de cera vai ficar em exposição lá no canal do Silvio Santos na rede de televisão na sede da rede em São Paulo para os visitantes verem o interessante é que o boneco de cera ele teve o cabelo penteado pelo Jaça mesmo cabeleireiro que penteia o apresentador Silvio Santos foi ele o Jaça que penteou o boneco para ficar com o penteado idêntico interessante já ainda na questão das celebridades dos famosos o Francisco Cuoco gente que tem também mais de 80 anos como o Silvio Santos né são dois octogenários o Silvio Santos tem 86 o Francisco Cuoco tem mais de 80 anos também só que repercute na imprensa nas notícias das celebridades a reclamação do Francisco Cuoco que ele disse que está pagando muito caro pelo plano de saúde 5 mil reais gente o que é isso e com a idade mais avançada o plano de saúde fica mais caro ainda e o Francisco Cuoco é um alto funcionário da Globo daqueles funcionários renomados ator famoso está reclamando do plano de saúde imagine aquela pessoa que ganha salário mínimo que não tem plano de saúde e que só depende do sistema único de saúde não é fácil a vida do brasileiro né gente se um alto funcionário da Globo como Francisco Cuoco veterano funcionário respeitado funcionário grande ator reclamando do plano de saúde imagine o pobrezinho que ganha salário mínimo né um salário salário e meio que não pode nem ter plano de saúde essa situação está difícil né então é o web jornal do Paulo Maciel para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo jesus pra você xalom que moço fol que Obrigado.